Neste sábado, o Corinthians volta a jogar em casa pelo Campeonato Brasileiro, mas é bom ficar alerta. O adversário será o desesperado Cruzeiro, que nas notícias do Timó. Foram sete mudanças contra o Goiás e um Corinthians que, apesar do empate por 2x2 no Serra Dourada, mostrou evolução. Eu vim com bons olhos, né? Até a partida foi muito boa no primeiro tempo, segundo um tempo pouco abaixo. O Goiás também tem uma grande equipe, mas eu vim com bons olhos e tenho certeza que o nível vai crescer bastante com isso. O treino desta sexta-feira foi fechado para a imprensa, mas a tendência é que as mudanças do último jogo sejam mantidas para o duelo deste sábado, sete da noite, contra o Cruzeiro na Arena. A equipe, aliás, terá outras novidades, já que Cássio e Gil não jogam porque estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E o zagueiro Manuel, por questões contratuais, não pode enfrentar o Cruzeiro. Com isso, o Corinthians deste sábado terá uma linha defensiva inédita com Walter no gol, Fagner, Bruno Mendes e Marlon no miolo de zaga. E na esquerda, a informação de que Danilo Avelar, esse sim, deve retornar na vaga de Carlos Augusto. Meio campo com Ralf, Pedrinho, Sornosa, Matheus Vital e Janderson. E Gustavo, na referência do ataque. O técnico é Fábio Carilli, ter o time na quarta colocação do brasileiro. A gente fica surpreso com muita coisa que acaba saindo de vocês, e muita coisa não é verdade, né? Mas ele lida tranquilo com tudo isso, é um cara já experiente, cara, né? Ainda mais por tudo que já conquistou aqui dentro também, mesmo tendo pouco tempo como treinador. Mas é um cara que a gente respeita e sempre vai ter a primeira voz.